E ela se perde Tem um outro jogo também Ele é quase o mesmo esquema Que o Dead by the Light Ele chama White Noise Mas Mas aí não dá pra PS4 O problema é isso Olha tem um machadinho Não dá? Ah ele tá loiro Gente Eu devia ter trocado o mapa Gente um aviso Minha personagem encanta Já me achou né Já me achou Fica arrastejando aí por aí A Letícia não vai muito longe Errou Foda aqui Se você dá uma machada A presença de uma machada Eu tô pegando o peito Errou 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 O André 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 Muito chato Nossa que saco Você eu vou pendurar Por quê? O Partido demorou pra caramba Nossa Agora eu vou atrás do André Porque ele já está rastrejando Há muito tempo Falei Uuuuuh Uma coção Né? Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh Ah Pega O que é isso? Uuuuuh Ah Tô Eu mesmo Não Corre Ai Calma aí que eu tenho um arsenal de machados Aí peguei os machados Eu não sabia, eu posso recarregar machado pra atacar O André deve estar tentando em salvar a Letícia O André saiu? Já morri já Tchau Letícia Para de resistir, morre Agora eu vou atrair do André, a Letícia está morrendo mesmo? Ah, engraçadinho Não queria brincar mesmo Olha o corpo da Letícia sendo levado Tchau Gaga André Cadê você? Vou esperar o André aparecer comigo Achei André É O capacista de levando a correr a la Todo ferido Gente, quando é assim Se vocês procurarem pelo mapa Ou dentro da casa Vocês vão encontrar Kits médicos Que vão ajudar vocês Tem muito corvo por aqui Tem muito corvo por aqui Eu não sei porque tem corvo Será que é para indicar que tem O inim... Oxe Do nada Minha câmera virou Será que ele está aqui dentro, André? Você está aí? Não Não Deixa eu mostrar para carregar Está com 3% Vai lá Letícia Coloque Cadê o André? Achou o André Gente, o André Eu sei onde o André está Mas eu não vou falar Eu sou bonita e muito vacilado Eu sou vacilado Eu sou vacilado Você foi fácil de ser pega? Mentira Letícia Eu te amo Vem cá, dá um abraço Ai, desculpa Você está morto Ah, mas não vai fugir mesmo Cadê machadinho? Nossa Nossa Que felicidade Nossa Falta aqui Uau Aqui dentro tem Ah, você já entrou aí pra ser morta? André, onde você vai? Eu lembro a Vinícius, hein? Aí, eu acho que tem um por aqui, ó. Cadê? Ali, ó. Tem um. Aqui! Tchau, André! É... Nossa, isso é muito opção, né? Oi? Tchau! Muito opção, né? Gente, não é que conhecer essa cena é bem mais fácil? É... É... Prefiro o André de Filler. Eu demoro que você tem que matar. Nossa, mano. Se eu de Filler, vocês abrem a porta e sai com medo, tá assim? Ah, não. O André, ele gosta do suspense da caça. Não, assim, quando eu acho, beleza, ficou fácil pegar. Mas quando eu não acho, sei. Eu rodo, rodo, rodo... Eu... Tá a tempo, hein? Tá... Eu vim...